Olá, nós estamos de volta com Ciência Existência e no programa de hoje eu converso com biólogos da Universidade Rural do Rio de Janeiro que descobriram uma planta da Caatinga invadindo terras fluminenses. Alex, você diz que esse caso da planta, como é que a gente pode chamar essa planta? Tem um nomezinho assim? Vocês deram um apelidinho para ela? Então, muitas vezes tem nomes que são populares, que são usuais que a população costuma denominar. O único que a gente encontrou na literatura foi o rabo de calango. A gente encontrou essa nomenclatura popular para ela. Então, vamos chamar ela assim. Essa planta, rabo de calango, ela pode, você disse que esse caso pode demonstrar o início de uma invasão biológica. Qual é o perigo dessa proliferação de vegetações fora dos seus biomas naturais? Que você chama de invasão, então é porque denota aí um perigo, né? Sim. Então, porque é importante diferenciar que tem espécies que são exóticas, né? Que elas estão ocorrendo fora do seu ambiente natural, mas que não necessariamente elas conseguem formar populações sustentáveis ao longo do tempo e que causam prejuízo às espécies locais. E as espécies que geralmente estão relacionadas com invasões biológicas, além de elas estarem fora do seu ambiente natural, elas têm a capacidade de se multiplicar ao longo do tempo, formar populações viáveis e talvez coincidir com impactos negativos ao ambiente local. Então, por isso que no nosso artigo, a gente coloca como uma possibilidade de invasão biológica. E é importante que a gente coloque como uma possibilidade, porque todos os estudos que apontam para invasão biológica, eles falam da necessidade de, ao se identificar, né? No estágio inicial de invasão biológica, tentar fazer o controle, monitoramento o mais rápido possível, porque seria mais fácil, mais viável retirar do ambiente aquela espécie enquanto ainda está no início da sua colonização. E depois fica mais difícil, espalhado no ambiente, você conseguir controlar ou monitorar a ocorrência dela. Então, por isso que foi a nossa urgência, tanto em publicar o artigo, tanto em tentar sensibilizar os canais de mídia, os órgãos ambientais que estão relacionados, tanto na esfera estadual, quanto INEA, quanto na esfera federal, né? IBAMA, ICMBio. Então, a gente lançou, além do artigo que é muito voltado mais para o meio acadêmico, a gente lançou notas técnicas para tentar divulgar essa informação. Estamos entrando em contato com os veículos de mídia, para conseguir fazer com que a população, em geral, tenha a noção desse potencial risco. Você acha que tem alguma espécie que pode ser ameaçada pela... caso essa planta se espalhe muito? Ah, porque a gente tem, na biologia, um equilíbrio que ele é muito dinâmico, né? Então, toda espécie que entra no ambiente, possivelmente ela vai estar competindo, né? Seja por recursos, seja competindo por polinizadores que estão naquele ambiente, né? Então, assim, o impacto, ele vai ser percebido. Em algum nível, ele vai acontecer quando se tem uma entrada de uma nova espécie. Agora, de que forma esse impacto vai surtir? O impacto pode ser, assim, considerado econômico e talvez visível, ou gerar maior comoção pública, é difícil a gente pautar nesse momento, né? Não tem como a gente pautar. Porque muitas vezes as invasões biológicas, elas ocorrem, mas elas ocorrem de forma que não traz um impacto econômico imediato. E outras, por exemplo, se a gente pega o coral sol, né? Que é uma espécie que ela é do invasor, né? Está colonizando a região costeira do Rio de Janeiro, principalmente a Baía de Rio Grande. E ela traz impacto... Explica pra gente, explica pra gente o que é o coral sol. Então, é uma espécie de coral que também é invasora, não ocorre, não ocorria naturalmente no estado do Rio de Janeiro. E atualmente ela é muito encontrada, principalmente na Baía da Rio Grande. Então, é uma espécie que ela compete com os corais locais e também traz certos riscos, né? É uma espécie que ela também tem um apelo pro aquarismo, né? É uma espécie de beleza cênica, assim. Então, isso pode facilitar a sua expansão. Outra espécie também que tem uma invasão bem reportada, no Brasil, é o mexilão dourado, né? Ele se multiplicou muito em hidrelétricas, principalmente nas bacias de Minas Gerais. E é uma espécie que ela causa muito prejuízo em hidrelétricas, porque ela incrusta, né? Turbinas hidrelétricas, isso causa muitos problemas. Então, é uma espécie pra qual o poder público e pra qual também as empresas, elas geraram muitos esforços pra tentar monitorar e controlar porque tava causando prejuízos econômicos. Então, o nosso objetivo de tentar sensibilizar e trazer a população, acho que na fala do Tiago, que ele tava tecendo anteriormente, traz muita importância da ciência cidadã, da gente levar o conhecimento científico de forma que a população em geral possa se apropriar e contribuir. Atualmente, ela vem contribuindo, ajudando a gente nesse mapeamento de onde a espécie está ocorrendo, porque sem esse apoio da ciência cidadã, do cidadão em geral, primeiro, acho que fica mais difícil a gente conseguir acessar a importância daquelas pesquisas, tanto quanto também o maior investimento que a gente tem que fazer pra fazer esse mapeamento da distribuição da espécie. Entendi. Então, quer dizer, a planta invasora, ela sempre vai desequilibrar de alguma forma aquele local, né? Sempre vai haver um desequilíbrio, por mais que isso não seja tão grave, né? Pode ser mais grave, menos grave, mas ela sempre vai desequilibrar porque ela não é ali daquele bioma, daquela região, né? Sim. Tiago, esse clima cada vez mais quente e mais seco, né? Que a gente está vendo aí as mudanças climáticas, isso pode ser uma ameaça para algumas espécies de vegetação? Sem dúvida, porque toda adaptação que um organismo tem, e isso inclui as plantas, isso ocorre numa escala de tempo, que é uma escala de tempo que está para além da nossa vida que a gente está vivendo aqui agora. Então, toda essa adaptação que leva à evolução das espécies, isso demanda muito tempo. Só que todas essas mudanças que a gente tem visto aí em termos climáticos são mudanças que têm acontecido numa escala de tempo muito curta, porque foram provocadas por toda uma série de modificações que a gente fez na superfície do nosso planeta. E aí, por conta dessas mudanças numa velocidade muito acelerada, todos esses organismos não têm tempo de se adaptar. E aí, como consequência disso, alguns desses organismos acabam tendo suas populações cada vez mais diminuídas e que vão sendo levadas à extinção. Então, o problema é que essas mudanças não dão tempo para que esses organismos se adaptem a isso. Em contrapartida, isso pode ter um efeito contrário para organismos que já sabem lidar com ambientes mais secos e mais áridos. Então, é o caso dessa espécie. A gente supõe que, por ela já ser de um ambiente de caatinga, por exemplo, a rabo de calango, a entrada dela aqui, nesse momento, onde o clima está se tornando mais quente e mais seco, pode propiciar ela a se expandir de uma maneira muito mais fácil, porque o ambiente se tornou mais propício. Então, imagina, é como se a gente estivesse jogando um jogo de tabuleiro e as regras fossem se modificando de uma hora para outra. E essa modificação favoreceu alguns jogadores e acabou comprometendo outros jogadores. Estavam jogando no meio do caminho. É exatamente isso. As mudanças climáticas impõem uma mudança de regras. E essa mudança de regras nem sempre vai favorecer alguns jogadores e alguns outros jogadores vai favorecer. E a gente, enquanto biólogo, enquanto ecólogo, a gente tenta entender as consequências disso. Como o que vai acontecer com essas comunidades de plantas, por exemplo, uma vez que a gente já sabe que o clima está mudando. A gente entende, como por exemplo aqui a Mata Atlântica, que é um ambiente que depende muito de toda uma umidade para poder se autogerir, a perda dessa umidade vai implicar em uma redução drástica da população de diversas espécies vegetais. E como consequência disso, a gente vai ver, de repente, a perda de alguma dessas espécies. Então, é importante que a gente tome algumas medidas para poder evitar as consequências maiores dessa perda. Você tem alguns exemplos que você pode citar? De espécies que poderiam ser ameaçadas? A gente tem algumas espécies, por exemplo, a gente supõe, por exemplo, que dentro dos ambientes florestais, a gente tem, quando a gente fala dentro dos extratos da floresta, a gente tem umas plantas que a gente chama de plantas epísticas, que são plantas que vivem em cima de outras plantas. As orquídeas e as bromélias, por exemplo. Elas dependem de um micro ambiente muito sutil, com condições de umidade e temperatura que são muito adequadas para elas. Então, imagina um ambiente ficando cada vez mais seco. Elas vão perder esse sombreamento necessário, essa umidade necessária para que elas se mantêm. Então, a gente supõe, por exemplo, que essas plantas que crescem em cima de outras plantas vão ser uma das primeiras a sofrerem as consequências. Como a gente olha, por exemplo, para uma floresta que é uma floresta seca, elas, por exemplo, não têm tanta diversidade de epísticas como a gente vê numa floresta atlântica, por exemplo, que é o ambiente que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente supõe que, por exemplo, a gente vai ter uma perda significativa desse grupo, dessas formas de vida, dessas plantas epísticas, por consequência da redução drástica de umidade e de aumento de temperatura, que elas têm uma demanda muito grande de uma faixa de temperatura e umidade que tem que ser muito... tem que permanecer muito ali, não pode variar muito, porque senão elas não vão conseguir se estabelecer. Olha só, que triste, né? Tão lindas as orquídeas e as bromélias, eu adoro. Fiquei triste agora com essa notícia. Eu ia fazer uma última pergunta para vocês, que o Alex já falou bastante, né? Eu ia perguntar se vocês têm conhecimento de outras espécies que também estão se espalhando por outros biomas. O Alex já falou dos corais e falou mais uma também, que agora eu esqueci. Eu queria saber se vocês... Tem um vestido dourado. Exatamente. Eu queria saber se, Tiago, Alex, também, se vocês querem citar mais alguns exemplos dessa dinâmica, né? Dessa troca aí que está acontecendo, porque a gente está vivenciando as mudanças climáticas ao vivo e a cores, né? A gente está vivendo isso, né? Então, de repente, vocês têm essas informações aí dessas plantas que estão indo e vindo. Vocês gostariam de complementar com mais alguma informação? A gente tem que também entender é que esse fenômeno da invasão biológica, ele é um fenômeno que está muito associado com a expansão da espécie humana no globo terrestre. Então, assim, para onde o homem se expandiu, a gente acabou levando plantas e outros animais. E a gente acabou levando eles com a gente e, como consequência disso, a gente acabou expandindo a distribuição de alguns e reduzindo a expansão de outros. O fato é que, como a gente está sempre ao expandir a nossa área de vida no planeta, a gente acaba degradando os ambientes. Para construir cidades, a gente desrua florestas. E com essas alterações desses ambientes, a gente acaba propiciando que novas espécies cheguem ali, que novas espécies entrem, por exemplo. No começo da nossa conversa, o Alex falou aqui que ele encontrou exatamente o rabo de Calango aonde? Num terreno baldinho onde estava tendo uma obra. Exatamente numa área que era uma área degradada. Então, imagina, se de repente fosse um ambiente mais preservado, essa espécie, que é uma espécie que não é nativa daquele bioma, ela teria dificuldade de entrar. Então, essa mensagem importante para a gente deixar terminando aqui, é que quando a gente preserva os ecossistemas, é muito mais difícil a entrada de uma espécie invasora ali, qualquer que seja a espécie. Então, é importante que a gente demonstre para a sociedade esse tipo de coisa, que uma vez que a gente cuide dos nossos remanescentes florestais, evite que eles reduzam em área, que a gente cuide das nossas áreas protegidas, que são as nossas unidades de conservação, por exemplo, nossos parques, que a gente esteja atento a isso, vai ser muito mais difícil a chegada dessas novas espécies que podem provocar algum tipo de problema, que podem vir a competir com as espécies nativas, que podem, às vezes, ser vetores de doenças. E outra coisa importante a gente frisar, porque essas espécies, quando elas chegam, elas trazem micro-organismos dentro dos seus corpos. E esses micro-organismos podem ser vetores de doenças para aquelas plantas, para aqueles animais, e às vezes para a gente também. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque isso pode ser, às vezes, uma grande caixa preta, a chegada de uma nova espécie com potencial invasor. A gente não sabe o que pode estar vindo junto com ela. Então, é muito importante que a gente, uma vez que a gente preserve os ambientes naturais, a gente evita as consequências deletérias da chegada de espécies invasoras. A gente pode voltar a bater nessa treca da Ciência Cidadã, de a gente tentar levar essa pesquisa para que as pessoas possam cooperar em identificando essa espécie no ambiente. Reportem aos pesquisadores, o nosso contato está disponível no artigo e em todos os canais que a gente tem divulgado, para que a gente continue fazendo esse mapeamento e tentando sensibilizar o poder público para que ele monitore e controle a ocorrência dessa espécie. Cuidar também, porque recentemente a gente já teve, que era uma das nossas hipóteses, de que pessoas pudessem, pela beleza da espécie, ah, quero ter ela no meu canteiro. É uma espécie que, para a região dos lagos, por exemplo, seria bonita, é uma espécie de forração que cobre bem o chão e é difícil, às vezes, você encontrar uma espécie que tolere aquelas condições ambientais locais. E que, ao fazer isso, as pessoas podem estar se fomentando, incentivando com que ela se espalhe na paisagem. Acredito que é mais por esse caminho mesmo, né? Acho que a gente precisa tentar dialogar a ciência com a população em geral para tentar amenizar essas consequências ambientais que vêm ocorrendo. Legal. A gente vai compartilhar aqui o contato de vocês também, o nosso programa, para ajudar aí nesse trabalho de vocês. E eu agradeço muito a entrevista, todas as informações que vocês trouxeram, extremamente importantes e válidas aqui. Fico muito feliz da gente poder ter esse espaço para falar de pesquisa, para falar do que o pessoal está produzindo nas universidades. Parabéns para vocês e muito obrigada pela participação aqui no programa. Obrigada também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Descrição e Legendas Pedro Negri